Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Software Inc aqui no canal do Aka Mais um prazer pra vocês comer, atendendo a pedido de vocês, galera, lembra que eu perguntei pra vocês Quais jogos vocês gostariam que nós revistássemos esse ano e vocês, um dos mais votados, não foi o mais votado Mas foi um dos mais votados, foi Software Inc, por isso nós estamos trazendo o jogo aqui novamente, tá? Pra quem acompanha o canal já tem tempo, sabe que eu já trouxe esse jogo aqui algumas vezes no canal Inclusive quando ele estava bem early, 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 early access, tá? Ele ainda continua em early access, vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar pelo jogo Mas o que eu posso dizer de antemão pra vocês é Desde a última vez que eu trouxe o jogo, o jogo evoluiu pra caramba Eles adicionaram, por exemplo, uma coisa que eu nunca imaginei que ia ter Desenvolvimento de hardware aqui dentro, tá? Então agora você pode desenvolver seus próprios computadores e vender isso, e é muito legal E, enfim, eles adicionaram uma infinidade de coisas Um jogo que tá muito, muito bacana Definitivamente é um jogo que eu recomendo, tá? Selo ACA de aprovosei, tá bom, galera? Galera, eu vou começar uma nova campanha aqui E dependendo do respaldo de vocês, essa campanha vai continuar ou não, tá? Eu peço desculpa pela intro longa, mas é porque realmente eu quero contar isso pra vocês Então se você gosta de Software Inc, não esqueça de deixar o seu like, tá? E sempre pedir por mais um episódio nos comentários Porque isso vai me trazer o feedback de vocês se eu devo continuar com a série ou não, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar uma nova jogatina Começar um novo jogo aqui Ah, galera, eu acabei não comentando, né? Deixa eu carregar meu personagem aqui, eu já tinha criado ele Vamos usar esse aí, e o nome da nossa empresa vai ser o ACA Inc Olha só, galera No Software Inc, você meio que lidera uma empresa de software, tá? Não é de software agora, ela seria uma empresa de TI Só que esse jogo é tão complexo, ele é tão amplo Que você pode, por exemplo, investir em bolsa de valores E viver disso dentro do jogo, cara Você consegue fazer isso, você consegue criar subsidiários Eu ainda não sei exatamente como que se faz as subsidiárias Mas é uma das coisas que nós vamos aprender, tá bom? Galera, tem uma infinidade de customização aqui no personagem Meu personagem, esse aqui é o ACA, tá? Ele vai ser o dono da empresa e nós vamos usar ele Então agora, na parte de especialização aqui Isso que é importante, tá? Habilidade, eu tirei tudo de liderança, tudo de serviço Pra eu ter mais níveis em artista, em design e em programação Por quê? Porque essas outras coisas, se eu for ganhando ela ao passar do tempo Isso tá ok Agora, eu vou precisar dessas três coisas aqui já no início do jogo Pra tentar fazer algum dinheiro Eu vou tentar fazer uma estratégia aqui que eu vi Eu dei uma estudada no jogo Antes de trazer conteúdo pra vocês, como sempre, né? Então vamos colocar aqui três estrelinhas no designer de sistema Três estrelinhas no design 2D e uma estrelinha no design de áudio Por que o ACA está fazendo isso? Porque depois é só eu contratar uma pessoa que seja mais focada em áudio, tá? E que não seja as outras duas coisas Outras duas coisas eu meio que tampo o buraco Isso é maravilhoso Programação também Sistema, 2D e áudio E artista também, tudo em 2D E depois nós contratamos um artista de áudio, tá? Acho que já deu pra entender o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Além disso, na parte de liderança aqui Vamos colocar o máximo de automação de socialização de multitasking Porque isso aqui faz muita, muita diferença, tá? Principalmente a parte de socialização, por incrível que parece, faz muita diferença no início do jogo Se você for liderar uma equipe, e vai ser o nosso caso, nós vamos liderar Mas nós não vamos automatizar ainda Já está em três estrelas aqui Mas nós não vamos automatizar ainda todo o processo de produção Nós vamos fazer isso depois que nós lançarmos o nosso primeiro software Que eu já tenho ideia do que vai ser E na parte de serviços, galera É sempre interessante escolher um dos dois, tá? O suporte ou o marketing? Eu acho que eu vou com o marketing, tá? Aliás, não Não Eu vou com o suporte Eu acho que ir com suporte vai acelerar um pouquinho o processo Vai acelerar um pouquinho o processo de desenvolvimento Eu acho que suporte está ok, tá? Então é isso, nós gastamos todos os nossos pontos aqui E agora nós vamos escolher o mapa que nós vamos começar Mas antes, eu quero mostrar aqui pra vocês Nós vamos começar com 25 mil dólares Isso aqui é o dinheiro inicial mesmo que você começa Pra mim está bem ok Vamos começar na dificuldade normal em 1980 Tudo padrão aqui E cada um dia que rodar dentro do jogo ele vai ser equivalente a um mês Isso também está ok, é o padrão do jogo E aqui, galera, eu tinha baixado um mod, tá? Game Engine Que é um mod que adiciona jogos, basicamente Mas nessa campanha aqui eu não vou fazer Porque eu estou voltando agora pro jogo Eu não quero fazer isso Ah, importante, ainda bem que eu olhei pra cá O meu personagem não vai ser generoso ou otimista Ele vai ser stubborn otimista Por quê? Porque eu quero esse ponto aqui, tá? No meio entre trabalhador e aprendiz E isso aqui em mais social Isso aqui em um pouquinho mais estressado Tudo bem? Ao invés de preguiçoso Ah, e além disso Eu sou uma pessoa teimosa Eu sou uma pessoa otimista Então eu acho que faz sentido Vamos escolher nosso mapa, galera Ah, esse mapazinho aqui Eu baixei da Workshop Tem muito mod legal lá, tá? Vale a pena dar uma conferida Se você for jogar no Software Inc Ah, e esse modzinho aqui Esse mod não Esse mapazinho aqui É muito interessante, tá? Porque ele é bem pequeno no início Ele basicamente tem as coisas ali Que você vai precisar no início E você pode ir expandindo dentro dele O aluguel vai subindo Conforme você vai expandindo dentro dele Então eu acho que é um jeito bem interessante de se começar E o lugar é bonito, né? A gente quer um lugar bonito também Ah, let's go, baby! Vamos começar o Waka Inc Aqui vocês vão ver minha estratégia Que eu vi aqui As pessoas fazendo Achei maravilhosa Falei, eu tenho que postar isso aqui Pra galera Olha só, galera Então isso aqui é o nosso escritório, tá? Isso aqui é o nosso escritório No meio do nada, né? No meio do nada, literalmente Tem uma BR aqui Tem uma estrada aqui Ok Olha só, galera Aqui é um centro de recepção Que por enquanto ele não vai funcionar Porque nós não vamos contratar uma recepcionista Nós não temos dinheiro pra isso Ah, isso aqui É a nossa sala de reunião O líder de time Ele sempre vem pra cá Galera, pra quem não entende direito Do processo de software Eu acho que é importante eu explicar isso Pra vocês entenderem Como que esse jogo é maravilhoso Nesse ponto Ah, geralmente No processo de software Todas As pessoas são divididas em equipes Você tem equipes Desde 3, 4, 5 pessoas Até equipes de 50, 100 pessoas Dependendo O lugar que você trabalha E no projeto que você trabalha Certo? Assim Em toda empresa de software Desenvolvimento de tecnologia É assim, galera É muito difícil não ser assim, tá? Pode ser que a empresa Seja uma equipe só Mas no geral Você pode pensar dessa forma Ah Então o que que acontece Essa equipe Ela faz reuniões direto Tá? Diário Em alguns lugares diários Em outros lugares semanais Aí depende um pouquinho Da filosofia que ele está aplicando Pro desenvolvimento Ah Mas E essas reuniões Acontecem pra definir metas Tudo bem? Então Reuniões É uma prática Muito grande Dentro do desenvolvimento de software E de tecnologia em si Tá? Então é o primeiro que vocês tem que saber E além disso Obviamente Cada uma dessas equipes Ela sempre tem um líder E esse líder Geralmente Ele manda muito de software Ele manda muito Desenvolvimento de software E ele vai passar a tarefa De cada um Ele vai gerenciar Ele vai resolver problemas Enfim É isso que o líder faz Tá bom? Então por isso que eu estou mostrando isso aqui Então esse aqui é o nosso lugar Essa aqui é uma salinha Onde nós vamos colocar Nosso computador pra trabalhar Se eu subir um andarzinho aqui Isso aqui é como se fosse Uma mini cozinha Tá? Uma mini cozinha Então é uma maquininha de venda De lanche aqui Uma água aqui E isso está ok pra nossa galera Tudo bem? Beleza Então o que que acontece Uma coisa importante Vou clicar aqui dentro da sala Pra vocês verem Olha só Essa sala aqui Ela tem iluminação O ambiente dela Tá em 100% Conforme você vai deteriorando O ambiente No sentido de Conforme as coisas vão estragando Ou o lugar vai ficando sujo Isso aqui vai diminuindo A questão do ambiente Aí tem a temperatura E a área Tá? Beleza O que que acontece galera? Nós vamos decorar isso aqui Nós vamos colocar coisas aqui Que melhorem a qualidade do ambiente Que me dê bônus Pras coisas que eu vou fazer Eu já sei mais ou menos O que eu vou colocar Mas eu vou mostrar pra vocês Vamos pro modo de construção aqui Não sei o que eu tô falando muito galera Mas é porque tem muita coisa Nesse jogo Vocês vão ver Vocês vão ver Nós vamos colocar essa mesinha aqui De 300 dólares Tá? Essa mesa aqui Ela contribui pro ambiente E vocês já vão entender O que que eu quero dizer Com contribuir pro ambiente Eu quero colocar ela mais Nesse canto Eu acho que Eu acho que nesse canto aqui Fica um pouco mais legal Né galera? Eu acho que nesse canto aqui Fica um pouco mais legal Vamos colocar ela mais pro canto aqui Beleza Então nossa mesa tá lá Certo? E olha só Quando eu clico no ambiente agora Deixa eu sair do modo de construção aqui Quando eu clico aqui 105 Tá vendo? Então cada coisa que você vai colocando aqui Ela vai contribuindo Ou não Pro ambiente Tem coisas que também não contribuem Que estragam o ambiente Vamos dizer assim Nós vamos colocar essa cadeira aqui A cadeira ergonômica Por que galera? Porque ela Tem muito conforto Ou seja Nossos Funcionários Eles vão trabalhar por mais tempo Vão conseguir trabalhar por mais tempo E ela também contribui um pouquinho Pro ambiente Ela é bem cara Tá vendo? 2 mil dólares Mas ok Vamos colocar ela aqui Outra coisa importante Vou passar um por um aqui Porque Se não vai passar alguma coisa Eu bati no computador Pra galera trabalhar A gente tá em 1980 Então isso aqui era o computador Que nós tínhamos na época Isso aqui eu não preciso exatamente Talvez eu coloque Eu quero uma lâmpada de mesa Eu acho que lâmpada de mesa É bem interessante Bem legal E ajuda na iluminação do lugar Conforme vai ficando escuro A iluminação vai diminuindo Se a iluminação vai diminuindo A qualidade do trabalho Dos nossos Trabalhadores Vai caindo Então é interessante Nós tínhamos uma iluminação Inclusive eu vou colocar Mais uma iluminação aqui Acho que é importante Colocar mais uma lâmpada aqui Uma lâmpada de teto agora Eu poderia colocar Uma lâmpada de parede aqui Mas eu acho que não vale Senão aí fica iluminação demais E essas coisas Consomem energia por mês Você tem gastos Com isso por mês Tá bom? Vamos colocar um quadro aqui Pra dar uma decorada Pra galera curtir Beleza? Quadrinho aqui no canto Vamos colocar uma estante Aqui de livros Estante de livros Sempre é bem vinda Eu consigo colocar ela aqui Consigo Perfeito Então uma estantezinha de livros aqui Lá direita ali Pra eu pesquisar minhas coisas Meus comandos de Python Vamos colocar um cacto Um cacto de mesa Acho que cacto de mesa é o can Galera Até cacto de mesa tem um custo É 11 dólares por mês Tá vendo? Então é bem interessante Você ficar de olho nisso Vamos colocar um relógio na parede Isso aqui costuma aumentar A produtividade Vamos colocar bem no meio aqui Acho que no meio tá o can O que mais galera? Nosso cara Ele vai ser bastante programador no início A calculadora seria boa Mas eu acho que eu prefiro isso aqui Porque isso aqui melhora o processo de design Caixa organizadora Vamos colocar caixa organizadora Cada mesa galera Você consegue colocar um desses itens aqui Que melhora um pouquinho a qualidade De algum tipo de serviço No nosso caso aqui Nós colocamos esse Porque o nosso cara Ele é Especialista em design Esse cubo aqui Será que eu consigo colocar aqui? Não, não consigo Não consigo Ok Não tem problema não Tranquilo Acho que basicamente era isso Eu consigo colocar Where is the Aqui Ele não vai me deixar colocado Naquele espaço Whatever Tá bom Vamos olhar como é que tá o ambiente Dessa forma aqui Não consigo clicar Ok 200 Perfeito Mais que 200 não tem quanto 200 é o máximo Pra vocês saberem Então eu tenho mais 10% de efetividade Mais 25% de habilidade E mais 10% de humor Lado bom galera Eu vou fazer isso aqui só a primeira vez Depois eu vou clicar assim E eu vou duplicar as coisas Então isso aqui é o lado bom E daí eu vou só trocar as coisas Os aparatos de mesa Dependendo O tipo de funcionário Que nós tivermos lá Então beleza O Waka tá pronto pra vir Mas antes Mas antes Tem mais algumas configurações Que nós queremos fazer Aqui nós temos o Waka Primeiro vamos Alterar o cargo dele Vocês repararam Que tá em português Esse também é um mod De tradução Que eu baixei do Steam Importante dizer isso O Waka vai ser líder Desse lugar E ele vai trabalhar Em qualquer cargo Ok Eu meio que gosto Dessa ideia Você trabalha Em qualquer cargo Você vai trabalhar De tudo Você vai ser Um faz tudo Aqui dentro Perfeito No time Por que? O que é isso Que eu tô falando De time galera Se eu clicar aqui Eu tenho meus times Por enquanto Eu só tenho o time do Core Que é o time inicial Quando você começa E isso tá ok Depois a gente vai mudando Essas coisas Vou colocar alguns nomes legais Inclusive se você tem Alguma sugestão de nome Pra time De desenvolvimento de TI Deixe aqui nos comentários De repente a gente usa Seu Sua sugestão Tá bom? Horário de chegada Às 9 horas Horário de saída Às 17 Isso aqui tá ok Uma coisa que é importante Que eu gosto de mudar Aqui galera Aqui ó Vacation range Em dois meses Dois meses basicamente É o tempo que Todo mundo tem pra tirar férias Eu não gosto disso Eu prefiro deixar em 12 meses Por quê? Porque quer dizer Que não vão ser Todos os funcionários Que vão tirar férias No mesmo tempo Ou um monte de funcionários Que vão tirar férias Ao mesmo tempo Eu meio que prefiro assim Tá bom? Você pode configurar Da maneira que você quiser Além disso Nós podemos vir aqui No gerenciamento de RH Na verdade Isso aqui Quando chegar a hora Eu vou mostrar pra vocês Quando a gente for usar Por enquanto Esqueçam o gerenciamento de RH Depois a gente mostra isso pra vocês Tá bom? Ok? Tranquilo? Ok Beleza galera E agora eu vou determinar as coisas Que nós queremos fazer Tá? Na verdade Vamos esperar o dia aqui passar Vamos esperar o dia passar Porque o Waka Ele só vem amanhã Você compra o lugar O Waka Ela luga o lugar Mobília o lugar E fala Vou trabalhar só amanhã Porque eu já fiz muita coisa hoje Vamos passar o dia aqui Perfeito Passei o dia E hoje É o dia que o Waka Começa a trabalhar Tá bom? Então hoje Ok Galera Tem muita coisa nesse jogo Só pra vocês terem ideia Uma coisa que eu não mostrei aqui Eu já tenho várias empresas aqui E essas empresas Já estão ganhando dinheiro Já estão listadas em bolsas Já tem Não meu software aqui Já tem vários softwares sendo vendidos Tá vendo? Um software de qualidade ótima Vários usuários A galera tá ganhando dinheiro Tá? Isso é importante Nós ainda não Galera Outra coisa que nós vamos focar aqui Pra vocês entenderem Nossa estratégia Olha só Nossa reputação Isso aqui Essas Instagrams aqui A quantidade de reputação Que nossa empresa tem Essa reputação Ela tá bem baixa Por enquanto Tá vendo? Nós queremos subir isso aqui O máximo possível Mais rápido Isso aqui vai influenciar demais Nas nossas primeiras vendas E aqui nós temos reconhecimento No mês Basicamente a quantidade de fãs Que nós estamos Nós estamos Na verdade isso aqui Esse zero aqui É a quantidade de fãs Que nossa empresa tem Tá? E reconhecimento no mês É pra ver se essa quantidade Tá aumentando ou diminuindo Tá? Quando tiver aumentando ou diminuindo Vai ter uma barrinha aqui E vocês vão entender Como que funciona E o restante é hora Dia, grana E etc, etc, etc Aqui é o mercado de finanças Depois em algum momento Eu vou mexer com ele Pra vocês entenderem Como que funciona Vai ser bem interessante Eu tenho uma estratégia Aqui pra mexer com isso também Vai ser legal Acho que vocês vão curtir Mas é isso Beleza galera Então começou o dia O arco ainda não chegou Ele chega às nove São oito e dezesseis Aqui agora Mas eu já vou começar A fazer as minhas coisas A primeira coisa Que nós vamos fazer É desenvolver um software Sim Sim Nós vamos desenvolver Um software de cara Tá? Por quê? Porque isso significa Que nós vamos ficar Um processo Vai demorar galera Vai demorar Tá? Tô começando aqui em oitenta O software vai sair lá Pra oitenta e cinco Oitenta e seis Tá? Vai demorar Mas Quando ele sair Ele vai ser o software Sacou? Essa é a ideia Nós temos que sustentar isso aqui O único jeito De você perder esse jogo aqui É no início Se você fizer alguma Uma bobagem no início Mais pra frente Fica bem difícil De você perder Porque daí você vai Começar a ganhar muito dinheiro Tá? Então o nome do nosso produto Tem vários tipos de produtos aqui Importante mostrar pra vocês Olha lá Sistema operacional Editor 2D Ferramenta de áudio Jogo Software E antivírus Tá? Você pode adicionar mods Que adicionam mais coisas Por exemplo Engine de jogos Enfim Várias outras coisas Que tem aqui E ainda tem a parte Dos Dos Hardwares Tá? Que não está aqui Exatamente Aqui Se eu colocar console Eu também posso desenvolver Essas coisas pra console Que é bem interessante Que é a única coisa Que eu tenho aqui Por enquanto Mas por enquanto Eu quero focar No desenvolvimento Pra computador E nós vamos desenvolver Sim Um sistema operacional Nós vamos ser Tipo a Apple Aqui Nós vamos lançar Um sistema operacional Top Tá? E nós vamos começar A lançar produtos Pro sistema operacional Tá? Só que na parte De lançar produtos Pro sistema operacional Eu vou automatizar Esses processos De lançar produtos Pro sistema operacional E eu vou controlar Sempre o desenvolvimento De novos sistemas operacionais Essa é a ideia Essa é a minha estratégia Então o que eu vou fazer aqui Isso aqui vai ser o ACOS Tá? Ele vai ser uma Criação original minha Esse preço Deixe aí Ele vai sendo automatizado Isso ok E nós vamos escolher O que nós vamos colocar aqui Mas Pra escolher O que nós vamos colocar aqui Eu vou clicar em avançado Ah galera Outra coisa que dá pra fazer Mais pra frente É você mesmo Distribuir os seus produtos Você É como se você imprimisse Seus produtos E vendesse ele Fica bem mais barato O custo E o custo ficando Bem mais barato Você lucra bem mais Tá? Então mais pra frente Vai ser interessante fazer isso Por enquanto nós não temos Espaço físico Pra conseguir fazer isso Tá bom? Ah Beleza? Então tem isso Servidor e SCM Por enquanto a gente não vai usar nenhum Tá? Eu poderia contratar alguns E tal Não sei o que Mas não vou Ah E framework Nós não vamos ter um também Porque se você habilita É bem interessante Você ter framework Tá? Por quê? Porque da próxima vez Que você for fazer Um tipo de software Sistema operacional Ah Ele vai ser O processo vai ser mais rápido Desde que você tenha um framework O problema é Você gasta tempo Fazendo esse framework No início do jogo Então nós não vamos fazer Esse framework Tá bom? Ah Beleza Eu quero Vir na próxima parte Na próxima parte Aqui Beleza Eu quero esse lugar aqui Isso aqui É o lugar onde nós vamos deixar Nosso sistema operacional maravilhoso O que nós vamos colocar? Vamos colocar a criptografia De arquivos Vamos colocar Contas de usuário Ah E personalização Vamos colocar ali Um sisteminha de janela Talvez Ah Eu preciso de um pouco Mais de simplicidade Deixa eu pensar O que pode ser Operação do sistema Mostra-tarefa Talvez Mostra-tarefa Dá muita personalização Isso aqui dá Segurança Ok Plug and play Isso aqui demoraria quanto tempo? Cinco anos Oito programadores Meu muito né Dá pra diminuir não? Acho que não dá não né galera É definitivamente não Plug and play É a melhor pedida aqui Talvez eu consiga Um bom sistema operacional assim Vamos ver E aqui galera A gente mexe Pra tentar Colocar Essas coisas no lugar Tá Eu preciso Eu preciso de um pouco mais Eu preciso de um pouco mais de simplicidade Vai ser impossível Atingir 100% Das pessoas aqui Se eu não tiver mais simplicidade Tá Preciso de mais simplicidade Virtualização Não Isso aqui dá segurança Contas de usuário Assinatura O que vai dar Simplicidade Opa Aqui dá simplicidade Dá simplicidade E um programador a mais só Aqui eu preciso de artista Meio que não quero Notificação Notificação É interessante Temas Preciso de artista Notificação E widgets Não E isso aqui 10 programadores 4 anos 10 programadores 4 anos É interessante Eu gostaria de colocar isso em 100 Eu realmente gostaria Um pouquinho mais de segurança então Aí ficou muito E talvez eu possa tirar um desses Ok Maravilhoso Será que tem alguma outra coisa? Deixa eu achar aqui galera A configuração Ótima Um segundo Ok galera Eu acho que eu não consegui Configuração melhor do que essa aqui Tá bom? Basicamente O nosso sistema operacional vai ter Criptografia de arquivos Recuperação do sistema Contas de usuários Programplay E sistemas de janelas Tá bom? E além disso Eu trouxe essa bolinha aqui Mais para a área de segurança Para fazer o equivalente Aqui aos quadradinhos Isso dá 100% de interesse Esperado Maravilhoso E por que isso aqui é o melhor Que eu consigo? Porque eu não consegui Configuração em 100% Que precisasse menos de 9 programadores Pelo menos E menos de 5 designers Pelo menos Com 4 anos de desenvolvimento Tá ótimo Para falar a verdade Tá bem interessante isso aqui Lembrando galera Que 4 anos Caso a gente tivesse essa quantidade De pessoas aqui Que não é o caso Então talvez demore um pouco mais A equipe que vai desenvolver Vai ser a equipe core Nós não vamos ter distribuidora Nós não vamos distribuir Esse produto Nós vamos contratar Nós vamos imprimir com alguém Terceirizar esse processo E é isso Let's go Vamos desenvolver Pum O tamanho da equipe é reduzido Você tem certeza que fazer isso? Tem 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 Mais ou menos Beleza E além disso galera Para a gente ir mantendo Nosso lugar aqui Porque nós temos custos E também ir melhorando Nossa reputação Como eu disse para vocês Nós vamos começar A fazer alguns trabalhos Aqui E esses trabalhos aqui Uma coisa importante Que eu tenho para contar Para vocês É Eu sempre vou aumentar A prioridade deles aqui O Aka vai chegar Ele vai trabalhar Nessas coisas aqui primeiro Então a gente chegou lá Trabalhando isso aqui Eu tenho que deixar A iteração Essa primeira iteração aqui Ser completada Na hora que ela é completada Eu posso desenvolver Tranquilo Por que galera? Porque eu quero entregar Um ótimo trabalho Tá? Quanto melhor é o trabalho Que você entrega Significa que Ah Isso aqui é arte A arte é um pouco mais complicado Para você né O Aka Significa que Melhor vai ser O resultado do trabalho E quanto melhor For o resultado O resultado do trabalho Significa que Mais reputação Você vai ganhar Tá? Isso eu vou entender Tá? Assets de jogo Então não é uma boa Porque precisa de arte Tá? Eu deveria ter prestado Atenção nisso Vai ser mais um dia inteiro Trabalhando aqui Talvez a gente não entregue Um trabalho perfeito Ok? O Aka foi embora O Aka foi embora Nós temos que entregar agora Porque era esse mês Nós tivemos que entregar Vamos promover aqui E vamos terminar o trabalho Ok? Outstanding Então perfeito Foi o melhor possível Tá? Vamos terminar aqui Outstanding também Repara que Nossa reputação Vai começar a subir Tá? Olha lá Contrato Sobe a reputação Então vamos passar o dia Perfeito? O Aka vai chegar de novo Vai vir trabalhar Uma coisa que é bem importante Sempre ficar de olho aqui É no estado do computador Quando isso aqui Abaixa de 80% Você quer chamar um técnico Pra ele arrumar aqui Nós vamos aproveitar E chamar o técnico E a pessoa da limpeza Tá? Por enquanto nós não vamos Contratar pessoas Você pode contratar pessoas Pra sempre em um certo horário Fazer isso Ou você pode Ficar chamando Esporadicamente Terceirizando Seria o A parte correta aqui Aqui eu preciso de um Pera What? Aqui eu preciso de um designer Perfeito E um programador Perfeito E aqui um designer E um programador Então isso aqui Tá mais que ok Nós vamos ter sistemas Embarcados aqui Eu acho Sistemas embarcados É uma boa Sistemas de logística Também é interessante Isso aqui é ruim Ruim Perfeito Vamos pegar esses dois aqui Vamos aceitar esses trabalhos Vamos fazer eles Vamos aumentar aqui A prioridade dessas coisas Tá? Vamos deixar o Aka chegar Então o Aka vai chegar Ok? Ele vai trabalhar nisso aqui Eu só quero mostrar Como que é o processo Aqui no início pra vocês Depois muda um pouquinho Tá? Daqui a pouco muda Vamos desenvolver Vamos desenvolver isso aqui Já tá mais que ok Deixa o Aka trabalhando aqui Enquanto isso Ele tá desenvolvendo ali O A.Q.S. rapidinho Tá vendo? Devagar, galera Devagar Daqui a pouco Nós vamos contratar mais pessoas Pra ajudar a gente Primeiro a gente precisa de dinheiro Daqui a pouco Vai ter gente ajudando a gente Tá? Então vai ficar um pouco mais fácil Inclusive esses contratos Vão ser um pouco mais rápidos Também Eu nem vi se o computador Tá em 80% Então hoje no final do dia Nós vamos chamar As pessoas pra arrumar Esse computador Tá bom? Beleza Vamos lá O Aka Tá fazendo a parte dele ali Talvez você precisasse Da calculadora aqui Isso aqui tá demorando um pouquinho Essa parte de programação Ok? Vamos promover isso aqui Vamos terminar Que a gente tem que entregar Esse mês Outstanding Perfeito Vamos promover E vamos entregar Perfeito Ok? E aí? Outstanding também Eu vou trocar isso aqui Não, não vou trocar não Porque eu quero que o A.Q.S. Saia mais rápido Então vamos passar Aliás, não vamos passar o dia não Agora nós vamos clicar aqui Ou gerenciar serviço Nós vamos chamar a limpeza E chamar o suporte de TI Pra arrumar esses lugares Aqui Repara que eles vão vir aqui Dar umas marteladas aqui Arrumar o lugar Aí, perfeito Terminou Tranquilo E agora a gente passa o dia Ok Nós estamos fazendo dinheiro, galera Estamos fazendo dinheiro Isso é importante Se tem embarcado A aplicação de logística Why not? Vamos pegar isso aqui Eu deveria ter olhado O que eles usavam Mas já foi Deixa o A.Q.S. Chegar de novo Vamos ver se ele vai conseguir Fazer o que ele tem que fazer aqui De sistema em sistema Design de sistema Ele é Três estrelas Perfeito Vamos desenvolver isso aqui Vamos desenvolver isso aqui E amanhã a gente entrega Essas coisas prontas Está demorando um pouquinho Aqui Demorando um pouquinho A gente não consegue fazer Até a parte Que eu gostaria não Perfeito Vamos passar o dia A reputação está subindo Devagar Está vendo, galera? Eu queria que fosse um pouquinho Mais rápido Subindo devagar Talvez já seja Hora de pensar Em contratar alguém Para nos ajudar aqui Daqui a pouco Ele vai embora Às 17 Vamos promover isso aqui Vamos entregar Outstanding É bem importante Sempre estar em outstanding É sempre importante Ok Eu preciso de mais uma pessoa Porque o ideal É que você pegue esses contratos E entregue no mesmo mês Mesmo que você tenha um mês Para entregar eles Porque isso vai aumentar Um pouco a reputação Então o que nós vamos fazer aqui, galera? Vou mostrar para vocês Vou fazer o lease desse lugar Eu basicamente aluguei esse lugar Tá bom? Eu quero pegar tudo isso aqui Eu quero duplicar essa mobília Vamos duplicar ela Para o processo ficar mais rápido Aqui E vamos colocar ela de cá Perfeito Então Esse lugar aqui é importante Vou clicar com o botão direito nele E vou marcar esse assento aqui Para o ACA Assim essa sala Fica sendo do ACA E essa sala aqui Por enquanto não é de ninguém Essa sala aqui Vai ser da pessoa Que nós vamos contratar No próximo episódio Tá bom? Esse processo aqui Vai demorar um pouquinho Mas eu quero mostrar para vocês O passo a passo O que eu vou fazer E depois talvez Eu até faça em off Tá? O processo ali de grind De pegar dinheiro e tudo mais E vou mostrar os resultados Para vocês I don't know Se você gostou Deixa aquele like Se você gosta do canal E deseja virar membro Ou contribuir De alguma forma financeiramente Com o canal Vai ser muito bem-vindo Os links estão todos na descrição Me siga lá na plataforma roxa Que tem lives Nas sextas e sábados A partir das 20 horas Tá bom, galera? Meu nome é o ACA Mais prazer E vocês comigo A calibração E até mais Tchau, tchau E aí